Além de aprendizados, novos conhecimentos, networking, negócios e troca de experiências, a 19ª Conescap e a 27ª Convecon foram marcadas por homenagens. Durante a solenidade de abertura dos eventos, a FENACOM concedeu a comenda Mérito Empresário de Serviços Brasil ao criador do Simples Nacional, assessor especial do Ministério da Economia, ex-deputado e ex-ministro da Secretaria da Micro e Pequena Empresa, Guilherme Afife Domingos. Em seu discurso, Afife falou da sua parceria com a classe contábil. Temos um casamento inseparável, de muitos anos. Desde que eu organizei o primeiro Congresso Brasileiro de Pequenas Empresas, em 1979. Estava lá o SESCOM conosco. Depois a FENACOM, depois CRC. Enfim, nós fizemos uma parceria muito importante, sem a qual nós não alcançaríamos a vitória. Eu me senti muito feliz com a premessa, o reconhecimento de quem conhece. Isso para mim é muito importante, porque é um incentivo para continuar lutando, porque a luta continua. Já o CRC São Paulo concedeu a medalha a professor Hilário Franco, a presidente da ANEFAC, Marta Pelúcio Greco, que falou da sua alegria em receber a homenagem de uma instituição como o Conselho Paulista. Como eu mencionei na minha fala, eu me dediquei muito à contabilidade, me dedico muito à contabilidade. E é bom ter esse reconhecimento. O CRC é uma grande instituição, que eu tenho um carinho muito grande. Então, receber do CRC, para mim, é um prazer maior ainda. Fique por dentro de tudo o que aconteceu na Conescap e Convecom, no portal ContiNews. Acompanhe também as nossas mídias sociais. Música 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 Música